Já está aqui o Prisco para a gente falar de política, vamos falar de Lula, Bolsonaro, falar dos presidenciáveis e também dos candidatos a governo de Estado aqui em Santa Catarina. Vamos começar então falando por esse cenário mais nacional, dos candidatos à presidência, que pode refletir aqui no Estado, Prisco. É aquilo que você falava antes de entrarmos no ar, aí o desembarque do PSDB, do governo Michel Temer, tem alguma relação com a situação relacionada ao quadro sucessório? Sim, porque Michel Temer começa já a processar que o caminho natural do PMDB, do seu PMDB e do seu governo não seria apoiar o PSDB, mas ter um candidato próprio. Tem um movimento no Rio Grande do Sul para lançar o ex-senador Pedro Simón, mas Simón já está com a idade muito avançada e não mereceria o respaldo do diretório nacional. E aí surge quem? Henrique Meredes, ministro da Fazenda, mas do PSD. Vamos ao telão, Fernando? Olha lá, Michel Temer, atento ao quadro, é muito articulado politicamente, mas o governo em grande desgaste, ele próprio, pessoalmente, também com a popularidade na lona. Depois Henrique Meredes, que é quem lidera a equipe econômica, que está fazendo a economia começar a rodar e a responder. Ainda que lentamente, a geração de emprego ainda é muito pequena, porque investidores estrangeiros e nacionais com o freio de mão puxado, preocupados com a situação política, então não estão ainda investindo, o que faria uma geração maior de emprego, mas ele surge como o Fernando Henrique Cardoso da década atual, aquilo que ocorreu lá em 90. Depois Geraldo Alckmin, que seria um nome natural a ser apoiado pelo governo. Mas na medida que os tucanos venham a desembarcar, o que é bem provável, já no próximo sábado, na convenção, em que ele será eleito candidato de consenso à presidência do partido, e depois tem tudo para ser o presidenciável do partido, ele defende o desembarque do governo. Então ele deixa de ser uma alternativa, ele não vai respaldar o governo Michel Temer na campanha eleitoral. E por que Raimundo Colombo, que é o final? Porque é do PSD, porque é o governador de Santa Catarina e é co-religionário de Henrique Meirelles, os dois do PSD. Henrique Meirelles poderia ter o apoio de quem? De Michel Temer, do PMDB. Próxima tela. E na próxima tela quem aparece? Aqui em terceiro, Mauro Mariani, que hoje é o pré-candidato natural do PMDB. Mas Mauro que votou a favor da denúncia contra Michel Temer, seu co-religionário, na última denúncia, na primeira ele votou com o Planalto, na última contra Michel Temer. Mas é PMDB. E esse quadro nacional do PMDBista Michel Temer era apoiar o PCDista Henrique Meirelles? O desdobramento dele aqui em Santa Catarina faria com que Gelsu Meriz, o último aqui, pré-candidato PSD, tivesse que avaliar a possibilidade de um entendimento com o PMDB, situação que ele não deseja, Meriz e nem Mauro Mariani, porque os dois são candidatos a se enfrentarem nas urnas, e não a buscarem a reedição da aliança que reelegeu Raimundo Colombo em 2014. Voltando à tela, fecha favor. Paulo Bauer foi o adversário de Raimundo Colombo em 2014. E é o nome natural do PSDB. Em dobradinha com Geraldo Alckmin, ali Napoleão Bernardes, que é o segundo nome do PSDB. E a próxima e última tela... Não temos. ...está aqui. Lula da Silva e Bolsonaro. Em todas as pesquisas, Fernando, os dois estão polarizando a disputa. O que é que o centro, ideologicamente falando, está esperando? Que um Geraldo Alckmin, que um Álvaro Dias, ou que um Henrique Meirelles, possa buscar a segunda vaga para enfrentar Lula ou Bolsonaro? Ou, quem sabe, Bolsonaro, porque Lula da Silva vai precisar o quê? Do aval da justiça para poder disputar a eleição, o que é pouco provável. E todo esse quadro, com desdobramentos, claro, em Santa Catarina. Lula da Silva e Bolsonaro.